Aaaaaaaaah... Bem-vindos ao vídeo e hoje vamos ver três trailers de dramas futuros que ainda não tem data de lançamento. Vamos ver o que vem aí pela frente. Então, vamos lá! E o primeiro trailer que nós vamos ver é o do futuro drama Who Rule Is The World, quem governa o mundo, com pintura de um homem Yang Yang. Coisa linda! Ai, adoro! Ai, que delícia! Lindíssimo! E com a nossa queridinha apimentada e maravilhosa, Zao Luzi. Poderosa! Poderoso! Milionário! Então, vamos lá ver o que o futuro nos reserva. Com esse casal de dois atores queridos do mundo do C-dramas. Queridos e lindos! Leque! Lindíssimo, lindíssima! Cabelo preso, cabelo solto. Fica bonito de qualquer jeito. Exatamente. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, muita coisa ao mesmo tempo. Vamos voltar um pouco. Menino, que velocidade é essa, Junior? Lindos cenários, hein? Ah, sim. Eu vi uma máscara por ali em algum lugar. Amo máscara, personagens emascarados. É mais um teaser e não um trailer. Só mostrando ação, visual, algumas locações. Pelo visto, não vai ter ninguém falando nada. Lindo, linda. Vamos ver ambos em ação. Um drama com muita ação. Nossa! Cena total, clã das adagas voadoras ali. Voltivo e o dragão, né? Aquelas cenas feitas no bambuzal. Muito clássico. Gostando do que eu tô vendo. Pra quem gosta de um drama com bastante ação. Adoro. Eu quero treta. Ó. Mais uma face conhecida aqui. É nóis. Muito conhecida, aliás. Quem não conhece esse homem? Que demais! Maravilhoso. Tá em muitos dramas de fantasia. Eu ainda queria ver ele como um protagonista. Eu acho que... É, não, não. Eu realmente nunca vi um drama com ele como protagonista. Não é uma pena. Acho que ele merecia. Certamente que sim. E não é que no meio de tantos papéis secundários tem um que ele foi o protagonista. Sabe de nada, inocente. E ainda por cima é com a Bailu. Poderosa. Poderosa. Milionário. Verei com certeza. Eu sou chata que eu fico pausando, mas... Desculpa. Vejam esse homem. Olha isso. É muito lindo. É a verdade. Não minto. Ele parece aqueles personagens saídos direto de anime. Perfeito. Rosto perfeito. Pele perfeito. Olhos perfeito. Cabelo perfeito. Eu chamo ele de pintura de homem porque parece que ele foi pintado, desenhado e que ele não nasceu. Que desenharam o rosto dele. É nóis. O trailer é muito rápido. Menino, que velocidade é essa? É isso. Eu gosto muito de drama, assim, de ação. Os dois atores eu pedi pra ver. Ainda vi uns atores ali que eu gosto, conhecidos também. Ainda é pouco pra saber do que se trata, como que vai ser, mas... Com certeza eu verei. Nem que seja só por causa dos atores. Vamos pro próximo. E o segundo trailer que nós vamos ver é do futuro drama do Shaozan, nosso queridíssimo... Coisa linda. E queridíssimo da China, um dos atores mais populares, sem dúvidas. É verdade. Shaozan é, sem dúvida, o cara na China. E ele vai estar aí pra nós em mais um drama de fantasia. A mais longa promessa. The Longest Promise. Então, vamos ver o que o trailer traz pra nós. Oh! Let's go! Eu gostei do visual. Nossa, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Bem Pandora, né? Bem Jardim de Pandora. Linda ela também. Bonito com essas trancas. Olha, essas roupas brancas maravilhosas. Espada, guerreiro. Acho que tem um... Era energia ou era um mono, né? Espada, deixa eu ver. Energia. Parece que eles estão em treinamento. Na verdade, ele tá treinando ela. Gente, ser treinado por um homem desse não tem como você não gamar, né? Exatamente. É até brincadeira isso, né? Certamente que sim. Aquela dinâmica do mestre e da aluna se apaixonarem, acho que é uma coisa recorrente. Porque realmente não tem como. Dá mais um mestre maravilhoso desse. Visual bem bonito da natureza nesse drama. Gostei. Chifu, viu? Mestre. Então ele realmente é o mestre dela. Drama, hein? Drama, drama. Você me matou, mas me salvou. Ele é bom de chorar. Muito bom de chorar. Nossa. Primeiro trailer, assim, já é um clima pesado. Jogando pesado. Pelo visto vai ser um drama, bem drama mesmo daquele de fazer a gente chorar. Adoro. Prevejo lágrimas, com certeza. Gostei. Nossa, o Xiao aí de volta. É bem que ainda tem outro drama com ele pra estrear primeiro. Um moderno. Lindo trailer. Bonito, simples. E drama, drama. Já pra te mostrar aqui, prepare os lenços que você vai precisar. E por último, veremos um trailer de um futuro romance histórico. O seu nome em inglês ficou A Dream of Splendor. Um sonho de um esplendor. Dois e três. Lindo. O que é a atmosfera? É totalmente diferente já do outro. Uma coisa bem histórica, bem mais realista. A coloração, tudo, já te passa um outro clima. Muito bonito. Eu adoro esse tipo de coloração pra drama histórico. Olha que lugar lindo. Assim. E cultural. Tartal. Nossa. Com certeza. Eu vi que é bem focado nas mulheres, já gostei, parecem intrigas, adoro dramas com intrigas. Eu quero treta! Visual lindo, nossa! Bem cultural, chá, dança, música, maravilhoso. Certamente que sim! O nome da atriz na tela, uma atriz conhecida, gostinho conhecido. Com certeza. É, uma mulher do interior. Ah! Já gostei dos questionamentos do drama, me interessei já. Vou voltar aqui um pouquinho. Cuidado com a capital. Mudíssima. Eu gostei muito do trailer. Gostei muito do visual, muito cultural. Gosto disso. Questionamentos também muito legais, parece uma história bem interessante. Uma coisa de vida do cotidiano, aqueles problemas da sociedade daquela época. Os dramas chineses, os trailers pelo menos, tem vindo um mais bonito que o outro. Eles estão caprichando mesmo no visual. Eles estão caprichando no visual, tá cada vez mais impressionante o quanto que eles estão investindo e fazendo um drama mais bonito que o outro. Realmente gostei. Então, três trailers aí. Então, três trailers aí muito legais, com dramas bonitos, cada um ao seu estilo, bem diferente, as histórias. Assistirei os três, com certeza. Estou lascado! Espero que eles sejam lançados aí mais pra frente, porque a gente já tem muita coisa pra assistir, mas maravilhoso. Estou louca pra ver o Yang Yang, louca pra ver o Xiao Zhan e louca pra ver esse último drama histórico, que eu também gosto muito do estilo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dos trailers, assim como eu. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau!